Lá vi o vejo, que eu te naíbe, lé eu te lembrei E essa barra já me viveu, anco Cedo mais, o lamuno Web e o avém, passa o teu suéter Cedo mais, o lamuno Cedo mais, o lamuno Cedo mais, o papo crescer Mais, o que eu tenho, o meu povo Lá vi o avém, passa o teu suéter Muito bem, sou eu um fotão E uma imagem que vou me morrer E você sabe que eu te lembrei A por vir do alé O te dim, lá vi o vejo Que eu te naíbe, lé eu te lembrei E essa barra já me viveu, anco Cedo mais, o lamuno O lamuno Web e o avém, passa o teu suéter Cedo mais, o lamuno O lamuno Cedo e o avém, o papo crescer E essa barra já me viveu, anco Cedo mais, o lamuno O lamuno O lamuno Web e o avém, passa o teu suéter Cedo mais, o lamuno O lamuno Cedo e o avém, o papo crescer Cedo mais, o lamuno Mais, o lamuno Cedo mais, o lamuno Cedo mais, o lamuno Muito bem, sou eu um fotão E uma imagem que vou me morrer E você sabe que eu te lembrei A por vir do alé Eu te digo, lá vi o vejo Que eu te naíba, lá eu te lembrei Que sábado já me viveu, encore Cedo o mar, o lamu no O évio a ver, passa o teu suéter Cedo o mar, o lamu no Se eu te naíba, o papo que se É que eu sonho, o mundo, o papo que se